Eu quero começar fazendo pra vocês O atual governo Ele tá pra completar um ano Até porque quando você tá vendo esse vídeo Já tem um pouquinho mais de um ano Que é pra atualizar a pressão da internet Aí, eu tava pensando uma coisa Fazer um ano em que as pessoas Conquistaram a melhor desculpa Esfarrapato pra fazer pra justificar qualquer besteira Que é a seguinte frase Também com o Bolsonaro aí, presidente Já percebeu isso? A pessoa tá fazendo qualquer merda Tipo, e aí vamos tocar fogo na Amazônia Vamos, tocando fogo Ô, mas por que você queimou a Amazônia? Ô, o Bolsonaro é presidente Fui lá, tô de fogo Então, não é mesmo? Ah, pra demorar um vídeo Vou sair hoje Hoje eu vou pegar um cara Digo, irmão, você nem é viado Você vai pegar um cara por quê? Ô, irmão, Bolsonaro é presidente Vou protestar O protesto bom da porra E eu não sei se vocês já perceberam Que essa desculpa Ela vale em um momento Muito específico também Que é aquela hora que você tá Você saindo Você tá militando Vocês sabem que existe um momento Da cachaça Quem bebe, né? Que tem pessoas vendo assim Quem bebe Tá ligado? Existe um momento da cachaça Que é o momento que você já tá bêbado Mas você acha que não tá Tá ligado? Essa hora Essa hora é muito específica Ela dura uns 40 segundos Tá ligado? Esse momento Que todo mundo viu que você está bêbado Só que você tá aqui, ó Faz voto aí Tô bem Tá ligado? Deixe comigo aqui Essa hora aí Esse 40 segundos É o melhor momento Pra você fazer assim Eu também, porra Com o Bolsonaro presidente Vou tomar tanta cachaça Essa hora é boa E eu tenho a sensação Que o Bolsonaro Toda vez que ele vai discursar Que ele vai falar em público Ele vai nessa hora Por isso que o discurso É tão curto Ele vai embora logo Que ele só tem ali Aqueles 40 segundinhos ali Dá a pedida a bater Tá ligado? De ele se ligar Que, eita, tava de ir embora Aí ele corre E preside Isso é papo de minha promessa De todo mês chegar aqui E xingar Bolsonaro Eita Ôi Obrigado